E neste mês de novembro, a saúde do homem ganha, portanto, mais destaque e conscientização quanto à prevenção de doenças. Ao longo da existência da campanha Novembro Azul, os homens estão quebrando a fama de não procurarem um médico. Para estimular mais qualidade de vida e prevenção, homens foram acolhidos com exames gratuitos no Hospital Marques Basto, em Parnaíba. Hábitos saudáveis são estimulados ao público masculino por conta da campanha Novembro Azul. Contribuindo com o autocuidado dos homens, o Hospital Marques Basto, através da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, Unacom, está ofertando exames de PSA, antígeno prostático específico, para prevenção do câncer nos homens. Serão 570 exames para homens em Parnaíba e 150 no restante da planície litorânea. Na manhã desta quinta-feira, o hospital, através do Ambulatório de Clínicas Integradas, acolheu homens para exames gratuitos. Hoje estamos dando início à comemoração ao Novembro Azul, com a realização de exames de PSA para o município de Parnaíba, que vai acontecer do dia 3 hoje até o dia 15 de novembro. Serão realizados 570 exames e a partir do dia 16 até o dia 23, são 150 exames para os municípios da planície litorânea. E a partir do dia 23, iremos também fazer no Curtume Co-Brasil e no Batalhão da Polícia Militar. É uma parceria do Hospital Marques Baixo com a Prefeitura de Parnaíba. Nós distribuímos esse ano a questão de por módulos, são 43 módulos. Então, durante esses 15 dias, dividimos 10 vagas para cada módulo, para ficar mais organizado e poder estar atendendo toda a população que for procurar esse exame de PSA. O diálogo necessário foi tido com os pacientes para romper com a estigmatização de que o homem não busca prevenção em saúde. Os estarecimentos fazem toda a diferença na manutenção da autonomia do homem quanto à sua própria saúde. Esses momentos que nós temos das campanhas educacionais, elas servem justamente para nós estarmos mostrando para a sociedade a importância dela se cuidar, principalmente os homens que têm tanto dificuldade no acesso por conta do trabalho, por conta mesmo das suas atividades ocupacionais. Então, chamar a atenção do câncer de próstata e de outros cânceres comuns no homem é um importante momento para estar esclarecendo, para estar educando a população. Uma forma essencial de garantir a cura do câncer de próstata e outras doenças no homem é o diagnóstico precoce. Por isso, estes homens se permitiram o autocuidado. O problema de saúde, eu tenho uma doença, mas é um doente e roda, não para. Eu estou gostando de ver e tomar, que Deus, Nossa Senhora, potreja o 2023 ao final de 2022, continue assim. Eu advirto os companheiros da minha idade, até mesmo com a partir dos 45 anos, que procuram sempre ter essa prevenção, né? E ainda mais hoje, que é uma coisa que está se tornando gratuita, que todo mundo pode ter acesso, né? Acho que é uma coisa muito boa para todos nós, né? E que a gente sempre tenha essa campanha. E que todos os companheiros, pessoas da minha idade, que precisam desse exame, que procurem sempre. Não deixem, porque isso faz parte da nossa saúde. A campanha Novembro Azul é um momento importante para os homens pensarem sobre o cuidado para consigo, com vistas na prevenção.